Oiê-u, esse aqui é meu acerto Oiê-u, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Corona ofereceu o labirinto da vida